Ixi, esses cem reais aqui, hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar pra mim, vou gastar com meus amigos. Minha mãe que se vire pra ganhar mais. Ai, meu Deus do céu, não tem quase nada nessa geladeira. Conta de luz, conta de água pra pagar, salário pouco. Meu Deus, como é difícil, viu? Não é fácil, não. É muita coisa pra gente resolver dentro de uma casa. Você recebe um salário que não pensa que não acabou, você não fez nada. Mas eu vou pegar o dinheiro que tem ali e vou comprar alguma coisa. Sei não, viu? Acho que eu vou ter que arrumar outro emprego, fazer outros bicos aí, porque... Ué, cadê o dinheiro que tava aqui? Tinha certeza que eu tenho cem reais aqui dentro? Meu Deus, será que eu perdi o dinheiro? Não, meu filho não, meu filho não ia fazer isso, não. Não dei esse ensinamento pra ele, não. Mas o que terá sido que aconteceu com esse dinheiro, meu Deus? Meu Deus, filho, deixa eu te perguntar, você pegou um dinheiro que tinha ali na minha carteira? Não, peguei nada, não. Tem certeza? De jeito nenhum, não peguei nada. Eu tinha certeza que eu coloquei lá, era um dinheiro pra fazer umas compras, umas frutas pra gente. Não, não peguei nada, não. Pegou não, filho? Não, não. Posso confiar em você? Confio, peguei nada. Meu Deus do céu, então eu devo estar enganado, devo ter colocado em outro lugar. Não tem nada a ver com isso. Meu Deus do céu, onde que pode eu ter evitado esse dinheiro, meu Deus? Eu tenho quase certeza que eu coloquei dentro dessa carteira. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não tem condições, só tem nós dois nessa casa. Ninguém mais. Eu coloquei aqui dentro. Eu acho que tá faltando algo. Eu vou ter que fazer. Acho que não é por aí que eu vou descobrir. Quem pegou esse dinheiro. Se só tem nós dois aqui, foi meu filho. Só pode ter sido. E ele só vai me falar se eu agir diferente. Passando a mãozinha na cabeça dele, ele não vai me falar nada, não. Eu já sei. Quer saber? Não tô nem aí. Se minha mãe vai precisar desse dinheiro ou não. Já peguei, minha filha. É meu. Vou gastar com meus amigos. Vou sair, eu também mereço. Ela que se vire pra arrumar mais. É o seguinte. Só tem nós dois aqui dentro dessa casa. Então um de nós dois sabe onde esse dinheiro tá. Eu coloquei lá dentro da carteira. Eu não sei de nada. Sabe? Não sei não. Você sabe e você vai me falar. Eu não sei de nada. Foi você que pegou o dinheiro, filho. E você assume seus erros agora. Porque senão seu castigo vai ser maior. Eu não te dei esse ensinamento de você mexer em nada de ninguém. E já começa de dentro de casa. Entendeu? A mãe tem que ensinar o filho já de dentro de casa. Não mexer no que tem dentro de casa. Sem pedir autorização dos pais. Bora. Vai. Eu não sei, Antaldinho. Me entrega o dinheiro agora. O dinheiro tá com você que eu sei. Me entrega agora. Agora. Então é verdade. Então realmente você pegou da minha carteira o dinheiro que eu ia fazer as compras de fruta pra gente. Entendeu? Isso aqui você só não tá tirando de mim não. Tá tirando de você também. Da sua alimentação, das suas coisas que eu boto dentro de casa pra você comer. Você tá errado, filho. Eu não dei esse ensinamento pra você. Não faça mais isso. Tá errado. Eu tenho que te corrigir. Não é batendo. Mas é te dizendo, te orientando das coisas. Como que funciona. Nunca mais você mexe na minha carteira pra tirar nenhum real que seja. Se você precisar de alguma coisa, você me pede. Eu vou e te dou. Se eu tiver com Deus. Certo? Nesse caso aqui eu não iria lidar. Porque eu vou precisar de comprar as coisas pra dentro de casa. Repor umas coisas na geladeira. Tá certo? Agora. Pede desculpa. Desculpa. Agora sai daqui. Ei. Uma semana sem o celular. Dá aqui na minha mão. Uma semana sem visual game. Agora vai. Tá vendo aí, minha gente? Às vezes nós, pais e mães, temos que ser mais duro com nossos filhos. Sabia? Enquanto eu estava só passando a mão da cabeça dele e falando direitinho de mansinho, ele negou. Foi só dar uma dura nele que ele confessou que tinha feito. Pois é, minha gente. Às vezes nós temos que ser mais duros, sim. Certo? E ensinar nossos filhos o que é certo e o que é errado. E jamais pegar em nada de ninguém. Porque o que é dos outros não nos pertence. Independente. E isso já começa dentro da sua própria casa. Se você aí acha que eu estou certa, por favor, deixe um comentário e compartilhe o vídeo.